Com esta branca linda, que sem pedir licença, invadiu o meu coração E pra ela, eu compus esta linda canção Branquinha linda, cabelos caracolado Seu corpo me deixou barato e nada eu preciso Sentir seu beijo, ver o seu sorriso Converso com Deus, pergunto a Ele o que eu vou fazer Pra neste mundo eu conquista você Mas desde quando eu te vi, meu coração se abriu como a flor Na primavera tu és meu amor Canta, pode cantar Foi por você, branquinha linda, que eu me apaixonei Viver sem ti, juro que eu não sei Não sei, gato Foi por você, branquinha linda, que eu me apaixonei Viver sem ti, juro que eu não sei Mas você passa por mim Não me dá bola e o meu coração Que quase chora por não ter você Pertinho de mim Preciso saber Se tem um chance, me diga que sim Vem, vem, vem pra perto de mim, meu amor Escute agora o que eu vou lhe dizer Pois eu amo você Pois quando eu te vejo Meu corpo esquenta, me dá um desejo De te abraçar e te dar muitos beijos Me dá essa chance Minha princesa, meu papo de mel Pois com você, teu viagem pro céu Canta, pode cantar Foi por você, branquinha linda, que eu me apaixonei Viver sem ti, juro que eu não sei Foi por você, branquinha linda, que eu me apaixonei Viver sem ti, juro que eu não sei Porque eu sinto por você Até hoje não consigo entender Se era amor, o que eu vou fazer? Contesto pro bag boy Estou amando e não tenho esse amor Se te procura entender Nem tudo na nossa vida a gente vai ter O tempo passa, tudo vai mudar Sei que é difícil, mas tem que aceitar Enquanto eu estiver vivo De você, eu jamais vou esquecer Serei feliz só quando eu te dei Foi por você, branquinha linda, que eu me apaixonei Viver sem ti, juro que eu não sei Foi por você, branquinha linda, que eu me apaixonei Viver sem ti, juro que eu não sei Tanto não sei, branca linda Que quanto mais o tempo passa Mais tenho certeza Que você faz parte da minha vida